E os cuidados com a saúde aqui nesse evento ficou sob a responsabilidade da Extra Farma, que está aqui no Norte Shopping, né Genário? O que é que vocês trouxeram hoje pra cá? Estamos com a feiração de pressão aqui, demonstrando nossos aparelhos de pressão também. A gente está com promoção dele de vir até 10 vezes sem dúvidas, temos aparelhos a partir de 110 reais. Posso dividir em 10 vezes qualquer cartão. Estamos localizados ao lado da Spauzenda, aqui no Partal de Norte Shopping. Já estamos aqui há um ano, graças a um resultado excelente, venham conhecer a Extra Farma, nossos preços são ótimos. Temos nosso cadastro do clube Extra Farma, o cliente está de quinto desconto, consegue pontuação pra trocar produtos também, até por minhas e viagens também. Venham nos conhecer aqui no Partal, estamos abertos de segunda a domingo, nos horários de 1, de 10 às 22 e os domingos de feriados de 14 às 21. A Extra Farma, que é essa rede tão conhecida nacionalmente, que chegou aqui e já conquistou os potiguares, né? Estamos conquistando os potiguares ao pouco. Aos poucos a gente está chegando aí e abrindo mais redes aí, vamos expandir o Rio Grande do Norte todinho e o Nordeste inteiro. Estamos aí. Ótimo, você está falando da ferição da pressão. Ter um medidor como esse em casa, um equipamento como esse, faz muita diferença, porque quem tem que controlar a pressão, o resultado dele é bem fidedigno, né, Gennaro? É importantíssimo, porque você vai ter um controle da sua pressão, você pode estar verificando e hoje, geralmente, hoje todo mundo tem um problema de pressão, então é super importante ter esse aparelho de casa.